Olá a todos os visitantes do canal, esse vídeo vai ser um adendo ao vídeo 161 e por que eu vou estar fazendo ele? Porque muita gente, que são os que eu considero planistas old school, nada contra eles, mas eles não querem se dar ao trabalho de clicar nos links que eu coloquei no vídeo antes de fazerem as suas respostas, porque eles pensam que já sabem sobre tudo o que envolve a Terra Plana e eles estão aqui para ensinar o que eles aprenderam lá na Velha Guarda. Porém, vamos entender aqui nesse vídeo que densidade, ok, ela leva gravidade na fórmula. Então, se você falar que a gravidade não existe e tudo está explicado pela densidade, é um erro físico, é um erro matemático que não é perdoável, ok? Então, vamos entender que a gravidade newtoniana não existe, Einstein destruiu ela, então chequem lá no vídeo 41. A densidade só é explicada dentro de um elevador que está subindo. Se você cortar o cabo de um elevador, por um momento não haverá densidade. Então, por exemplo, se você tiver um copo d'água caindo sobre um elevador infinito, a água vai preencher todo o espaço do elevador, pois não há densidade quando um elevador está caindo. Ok? Então, vamos ver o que é a fórmula da densidade. Como muita gente anda postando, não, mas gravidade não existe, porque o que existe é densidade. Então, veremos o que é densidade. Densidade, sim, é massa sobre volume, tá? Ótimo, mas como se calcula massa e como se calcula o volume? Então, a massa será a deformação vezes a constante elástica dividido sobre a gravidade. E não, não é a gravidade newtoniana como vocês aprenderam 100% das pessoas aprendendo no planeta. É uma gravidade chamada relativa, explicada só por Einstein e entendida só por ele. Então, se você acha que entende a gravidade newtoniana, desculpa, ela não existe. Então, o que existe é a relatividade de Einstein. Então, cheque no vídeo 41 para saber um pouco mais sobre o que eu estou falando, tá? Então, criem esse interesse de saber, criem esse interesse de entender a versão do próximo antes de chegar no meu canal dizendo a sua opinião, querendo ensinar o que você aprendeu antes. Então, vamos ver como se calcula o volume, deslocamento, linha d'água vezes a área do cilindro. Então, para cada volume você vai ter uma densidade diferente, para cada massa você vai ter uma densidade diferente se elas estão fixas na Terra. Então, se a água estiver caindo com um elevador, você não vai ter densidade, entendeu? E foi assim, exatamente assim que Einstein matou o newton. Porque se a newton estivesse certo, se vocês estiverem certos, então a densidade existiria até em queda livre. Porém, não existe. Então, por favor, vão com calma em cada vídeo, cliquem em cada link, certo? Até a próxima, tchau, tchau.